Chondorf, falei certo? Chondorf 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 estou com o Franklin está sendo meu anfitrião está me recebendo na casa dele estou muito feliz e estou impressionado que a gente está em cidades muito pequenininhas eu vou mostrar para vocês aqui o visual muito bacana a cidade dele, eu já falei em outros vídeos tem muita gente, 1.200 pessoas 1.400, perdão, errei 200 mais ou menos a gente anda nem um quilômetro já troca de cidade troca de cidade então a gente agora está em uma cidade de 20 mil habitantes mais ou menos? mais ou menos mais ou menos 20 mil então já é uma cidade maior considerada uma cidade grande grande? a cidade onde nasceu Gottlieb Time um dos três fundadores da Mercedes está verdade eu aprendi isso hoje lá no museu da Mercedes a gente vai passar na casa dele vai olhar um pouquinho aqui a arquitetura da cidade vamos esperar as mulheres também a gente está indo rápido e a gente vai numa cervejaria tomar uma cerveja alemã ver a fabricação é uma cervejaria pequena né? pequena pequena, pequena antes se inscreve no canal dá aquele like e vamos ver um pouquinho daqui vamos ver várias curiosidades no decorrer desse passeio aqui muitas curiosidades sobre a Alemanha talvez esse bate-papo só termine lá na casa dele mas vamos lá vamos nessa esse aqui é um hospital esse aqui? antigamente foi construído em 1662 olha só a arquitetura do que foi construído naquela época deixa eu mostrar aqui de onde olha isso está um pouquinho escuro mas e eu fiquei muito curioso de saber porque que os telhados na Alemanha são sempre muito inclinados aí hoje eu descobri por causa do gelo porque se você coloca uma inclinação pequena o gelo vai acumular o peso você pode ter problemas eu não sabia casa de 1679 olha só que maneiro a gente vai filmar durante o dia também mas está dando para ter uma noção a gente está mostrando um pouco da cidade à noite que talvez você não tenha a realidade mas a gente vai voltar durante o dia para poder mostrar então você está vendo à noite e vai ver Schondorf durante o dia não, ela é linda uma farmácia como diz meu amigo Frank uma farmacia bom para você ter uma ideia a gente está com 2 graus ou 4 graus eu vou ver aqui no termômetro mas a gente saiu do carro estava 4 e o frio tranquilo não tem não tem vento né então e vamos caminhando por essa cidade charmosa você perde um bom tempo andando gostoso aqui ó essa é a casa essa é a casa que nasceu vou falar o nome ali que está ali porque eu não vou saber pronunciar vai ser difícil para mim né é qual o nome? é isso então é a pronúncia correta no alemão não vou tentar reproduzir aqui tá os horários tá em inglês do lado direito você pode poder vir e visitar Franky, Franky, fica aqui comigo aqui, Franky, para me ajudar a corrigir as besteiras que eu posso estar falando. A gente foi na casa ali que ele nasceu, ele inventou o primeiro motor do mundo. Foi o que a gente viu lá no museu, ele teve um papel fundamental dentro da Mercedes, ele foi um dos três que iniciou todo esse sonho de automobilismo e desenvolveu vários outros motores, não só o primeiro, como vários outros, é isso? É, verdade. Beleza, vamos passear mais, vamos andar mais. Sorveteria italiana. É a sorveteria mais famosa dessa cidade. É a sorveteria mais famosa da cidade. Espetáculo. Só, só esqueci de falar o nome da sorveteria. Tô com a Diana aqui do lado, a Diana a gente vai bater um papo daqui a pouco. E a Santa Lúcia, sempre que eu falo alguma coisa com ela, ela é minha prima, ela fala português, mas ela, às vezes, fica muito tempo sem falar português, então ela esquece algumas palavras e fica com vergonha. E aí, quando eu falo rápido com ela e faço a pergunta, ela olha pra mim, ó-oh, aí ela vai e pergunta pra mãe dela, né? Casa. Que doida. Olha a largura dela. Ainda mora gente aí, tá? Parece casa de boneca, né? Parece... Encel e Gretel. Encel e Gretel. Eu não sei o que é isso, não. O que é isso? Pessoal, olha só o resto de uma muralha, né, de uma região aqui, Shondorf. Quase todas as cidades, elas tinham esses muros pra proteger de invasão. Repara essa greta dessa janelinha, que era possível as flechas, né, da época. Bem interessante. Se tivesse durante o dia, ia ficar mais legal, mas show de bola. A gente faz nessa cervejaria, vamos ver e tomar uma cerveja. E aí, vamos aqui? Tá frio, mas lá dentro tá quentinho. Vem comigo, vem. Qual o nome desse prato típico? É. Esse, a salsicha branca, verdade. Salsicha branca, grelhada. Essa batata... E batata subretinada, sim. Mas tem um preparo especial dessa batata, que ela fica de um dia pro outro. É, você tem que cozinhar ela de um dia pro outro, porque você, ela tem que ficar fria pra você cortar a empatia, se ela não ficar quebradinha. Ah, entendi. Então tem um preparo de um dia pro outro pra poder fatiar e ela não quebrar. Isso parece uma pizza, mas na verdade... É um plan curry. Plan curry. É uma especialidade da região da França, de... Essas. Da França, né? Mas é um creme de leite, parece queijo, mas não é queijo. Essa aqui tá com queijo. Tá com queijo, né? Mas você come. Essa também tá com queijo? Essa também tá com queijo. Ah, sim. Essa tá com queijo e bacon e cebola. É uma boa cerveja, ó. Uma cerveja lambanha de... Trigo, que eu gosto. Trigo e de... Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui nessa cervejaria aqui em Schordorf. É meio complicado de eu falar esses nomes, mas esse lugar é muito legal. Muito agradável. Essa cidade é linda. Recomendo que vocês possam visitar um dia quem estiver passando por lá mesmo. Se inscreve no canal, segue os vídeos. Então, deixa esse like e dá aquele comentário pra gente poder produzir muito material. Muito mais material pra vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Papai do céu, proteja a sua família, proteja a minha família. E dê uma ótima semana pra gente. Papai do céu, proteja a sua família, proteja a minha família e dê uma ótima semana pra gente.